Ai, com licença, doutor, você pode jogar uma penicilina aqui no meu peito? É alergia a alguma coisa? Penicilina Médico? Vamos botar aqui um remedinho pra ver que melhor Ah, obrigado, viu, doutor, obrigado Nossa, mano, mas essa mina patrulhando hoje não vai fazer de danada, na moral Se tá sentindo melhor, pode levantar Olha o Paulo já Eu não sei fazer esse, eu tava querendo saber Ô, senhor polícia, sai com a história do amigo de você, sai com a história do amigo de você Sai com a história do amigo de você, ele tava lá na frente, sai com a história do Chegou a Fox pra lixinha Vambora, vambora, vambora Ah, eu não sabia que era você, cara Bom dia, cara, bom dia, viu Bom dia, bom dia, viu, bom dia Vambora do SBT, vai lá pro sua banda, vai Vambora, seu Benzola Vambora, seu Benzola Vambora, que o Brandão tá guardando o senhor pro seu Benzola Só aqui deitar Meu trabalho tá em risco, seu Benzola Valeu, doutor, chegou aí Chegou aí Chegou aí Você tá sentindo aí, meu amigo Ah, chupão Eu? Oi Vem aqui, velho Isso não tá legal não, viu Isso não tá certo O que tem aí? Fred, já se preparava embora, Fred O Brandão vai mesonerar, Fred Tá virando bagunça isso aqui Calma aí, cara Calma, cara Calma, que pode gritar aqui também Só um, não põe aí não Porque ele quer você lá Ele quer você lá Ele quer você lá Ele falou que se você não chegar em 5 minutos vai sobre a câmera Vai, Dan, Dan Vai, Dan, Dan Vai, Dan, Dan Isso, vai embora mesmo Vai, 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 vai Vai, vai Isso Vai embora, encapitada Fome daqui Fome daqui Fome daqui Fome daqui Fome daqui Cagona Calma, Pox Calma Meu Deus do céu Ai, 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 ai Porra Boa, Fred Fred Leva ela, Fred Cata ela, Fred Cata ela A gente tem que levar, tá bom A gente tem que levar A gente tem que levar Ai Fred, lembra que foi ele que te jogou no rio Fred, Fred, solta ela, Fred Cara, cara, não fala nada não Pera aí, cara Fred 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 Que nada soco nos outros, tá? Você tá achando que eu tenho medo do Brandão? Você vai ver agora Fred Fred Você tá achando que eu tenho medo do Brandão? Agora você vai ver Fred, escuta o que a gente fala aí Ô, seu policial, sequestraram o amigo de vocês aí, vô Tá passando... Deixa o piloto aí, meu querido Se sequestraram o amigo de vocês aí, vô Se sequestraram o que? Se sequestraram o que? Fred 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 Olha o que você vai fazer, hein? Ô, doutor, amanhã eu tenho o nosso troquinho Se sequestraram quem? Se sequestraram quem? Ô, Fox Polichia, você tá achando que você tá falando com quem, hein? Falando desse jeito comigo, com o Fred dando um soco, Ninoy É o seguinte Você tá louca? É o seguinte É o seguinte Não, eu tô ainda não É o seguinte Mas posso ficar, você começa a encher meu saco Então fica Fica, fica agora que é a hora de ficar louca Fica 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 que agora é a hora de você ficar louca Fica louca Fred Calma aí, Billy Lembra o que eu te falei Fica louca Fred, o que eu te falei Fica louca Tem medo dela, Fred? Fox, eu te avisei, Fox, você fica quieta Eu te avisei Não sei nem quem é essa mina Ele tava dando soco em mim lá, ó Ninguém fez nada não, ó Forgada Eu não tava escutando o médico, nossa, fica gritando ali Nenhum lugar fica gritando não, rapaz Ele é um hospital É, mas agora fica tranquilo Agora você fica tranquilo, agora não tem problema mais não Fred Fred Tá fazendo algum feitiço? Fred Fred Sério mesmo isso, Fred? E agora, ah? E agora? Você acha que eu tenho medo do Brandão? Você acha que eu tenho medo do Brandão? Nós é vida louca aqui, entendeu? Vai ali pra baixo, Leandro Pra baixo aí Nós é vida louca aqui, entendeu? Por favor Eu não tô vendo nada Você quer tomar um cacete agora da polícia? Ah! Tá rindo? Fred, você não tá falando nada, Fred? Tô te ouvindo não Eu só estou curtindo o momento Toma Toma, Fox Paulista, toma Já apanhou da polícia? Já apanhou da polícia? Assim que acontece Já apanhou da polícia? Já apanhou? Já apanhou? Já apanhou? Já apanhou? Já apanhou? Mano, é capaz de eu morrer É capaz de eu morrer É capaz de eu morrer e matar essa mina Já caiu a fogada? Meu Deus E agora? Você tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada Não é eu? Eu tô aqui, tô sossego, não vejo nada Puta só Aqui Não, eu faço o que você quiser 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 Eu tô até de costa, ó Deixa eu me afastar, ó A sorte desse cara É que eu não tenho outro algema Em breve Em breve Você vai se ver comigo Me dá a gema aqui Eu faço o que você quiser Eu quero mesmo Tá entendendo? Sua dedo duro Entendi E agora? Solta ela, ela vai correndo Vai ser isso, Paulo Vai ser isso, Paulo Boa, Fred Boa, Fred Escuta a raiva, Fred Boa Dá raiva, cara Vai Vai, vai, vai Ai Ai, nada Ai, nada Não vim falar ai não Isso Isso Isso, bravo Sai daqui, Paulo Sai daqui, eu tô puto com você Isso 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 Varre ela agora Olha o sangue, o sangue derretendo Boa Vamos levar ela lá Nada aconteceu aqui, né, Steve? Eu não vi nada Pega ela aí, Paulo Eu não tô vendo nada Nada foi visto Você gosta dela, Steve? Ela faz a mesma coisa que você é? Eu nem conheço a nossa Sabe o que ela é? Sabe o que ela é? Sabe o que ela é? Sabe aqueles... Aqueles teus amigos da escola? É isso Por que você faz isso comigo não, seu Fred? Eu não vi nada Você me deu uma bica lá, seu vagabundo? Eu não vi nada, seu Fred Não, Fred Esse cara é muito bom, Fred Esse cara, gente, boa ao cacete Ele me deu porrada, esse cara Fred, para, Fred Ele me deu porrada dentro do hospital também Ele é humilde, Fred Ele é humilde, Fred Ele é humilde, Fred Ele é humilde, Fred Meu ovo é humilde Calma, Fred Meu ovo é humilde Eu tô descontrolado, hein? Calma, Fred Calma, Fred Calma, Fred Você tá ficando violento, cara Eu juro que eu não vi nada, Fred Eu juro Tô violento Fred, para,äää Para 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 Para, Fred Eu não vi Tá ficando violento, Fred Cê me bateu antes O que que você acha que ele é? Que vagabundo Fred, você matou o cara. Fred, que isso. Cê tá um selvagem, cara O que que tá acontecendo com você? Fala se não é! Fred, o que tá acontecendo com você, Fred? Você tá mal, Fred! Ah, cara, como eu tenho raiva desses dois! Se eu pudesse enfiar um dentro do mundo do outro, cara, eu enfiava, cara. Nossa, cara, que raiva que eu passei agora, meu irmão! Cara, eu virei a chave, eu virei a chave, Paulo. Pronto, agora eu tô mais tranquilo. Calma, calma, calma! Eles são nossos parceiros de farda, né, Paulo? Calma, você endoidou, cara. Calma, Fred, você tá muito violento, muito violento, viu? Eles são nossos parceiros de farda, Paulo. Eles são nossos parceiros de farda, Paulo. Eu até peço perdão, tá? Se eu me usar o T. Pior que é, eu tinha uma boa amizade com essa senhora, sabia? Eu sei que ela é um pouco velha. Essa senhora, é, está...